Griselda aguarda informações de Antenor, Beatriz vai denunciar médica, Rister vai decidir o seu futuro na Fio Carioca, a Tereza Cristina vai fazer um pedido inusitado ao saber da morte de Antenor, e você vai se surpreender com tamanha bizarrice. E aí noveleiros, sedentos por spoilers, eu sou o Jackson e vou trazer pra você o resumo de Fio Estampa e o desfecho do sequestro do Antenor, então bora pro resumo. A Griselda continua em casa esperando que os sequestradores entrem em contato para pedir o resgate, para confortar a mãe, o Kinzé vai dizer que logo os criminosos devem entrar em contato, e que devem estar fazendo algum tipo de pressão psicológica. Mas coração de mãe jamais erra, e a Griselda vai começar a sentir uma forte dor no peito, vai começar a chorar e orar pela vida de Antenor. Nesse mesmo momento, o Antenor vai ser levado para o meio da mata, para ser executado, a mando de Tereza Cristina, que ordenou em alto em bolsão para Ferdinand. Mate esse rato! Os bandidos vão pedir para que o rapaz comece a andar, e que não vire para trás, e por um acaso do destino, um tiro será ouvido, e os bandidos vão se assustar. E nessa distração, o Antenor que já estava chorando por estar próximo da morte, vai tomar a única decisão que salvaria sua vida, e vai correr mata dentro. Os criminosos irão atrás de uma perseguição frenética, e com muitos tiros. Atire para matar! Vai dizer o Ferdinand. Enquanto o Antenor vai correr como não houvesse amanhã, até cair em um barranco e ficar desacordado. Do alto, os bandidos verão o corpo do rapaz, e o Ferdinand vai julgar que esteja morto, afinal, ninguém iria sobreviver depois de tantos tiros. Mal sabe, que apesar do ataque pesado, nenhum projétil atingiu o Antenor. Mas como estão receosos que possam estar sendo procurados, preferem sair o mais rápido possível da mata, acreditando na morte de Antenor. Já longe da área do crime, o Ferdinand vai entrar em contato com a Tereza Cristina, que vai pedir provas que o Antenor esteja morto. Afinal, o Ferdinand já tem um histórico de crimes não bem sucedidos. E a TC vai ser enfática ao fazer um pedido bizarro, quero a cabeça de Antenor. Até o Ferdinand, o capanga que não questiona nada, vai se assustar com tamanha crueldade, mas vai dizer que agora é tarde para fazer isso. A TC vai dizer então para mostrar uma outra forma que possa provar a morte do Antenor. E o bandido vai oferecer os documentos do rapaz como forma de provar que o mesmo está morto. A Tereza Cristina vai achar uma prova meio fraca, mas no fim vai acabar cedendo. Ah, lembra do tiro que foi dado que salvou a vida do Antenor? Então, foi dado por dois caçadores. E vão estar assustados com a troca de tiro que ouviram. E vão cogitar que poderia ser alguma facção matando alguém. Até que um dos caçadores vai avistar o Antenor caído no barranco. E ao verificar o pulso, vão ver que ainda está vivo. E aí, você acha o que aconteceu com o Antenor foi um milagre? Comenta aqui embaixo, quero saber. Ha, aproveita e já deixe seu joinha que nos ajuda muito. E se não quiser perder mais nenhum conteúdo novelístico, se inscreva no canal. E você vai saber o que vai acontecer com a médica de fina estampa. Após a Celina ouvir a Beatriz falando que seu neto tem uma irmã, vai pôr a loira na parede. E a Bia vai decidir contar tudo. A Celina, que não é boba nem nada, vai oferecer ajuda no processo, já que tem uma birra enorme com o Daniele. A Beatriz só vai pedir duas condições. Uma é conversar antes da denúncia com o Pedro Jorge. E a outra é avisar a Esther. As condições serão aceitas. A Esther vai contar para o Guaraci, que descobriu o motivo que a Beatriz a segue. E o quanto o Daniele foi antiética em sua decisão. Na sua sala, o Paulo vai estar ouvindo os gritos de Esther. E vai dizer, acho que o Portuga dançou. A Márcia vai repudiar o comentário de seu chefe e a sua ex-esposa. Acho que está acontecendo algo muito sério. Mas o Paulo vai retrucar, dizendo que acha que a sua ex ficou doida após o nascimento de Vitória. A doutora Daniele vai conversar com a sua advogada Mônica, sobre a guarda de Pedro Jorge. E vai descobrir que o AVC do Henrique entrou no processo. A médica vai se mostrar contrariada, dizendo que prometeu cuidar do menino voluntariamente e que não seria ético usar isso no processo. Mas a advogada vai dizer que é um fato isso. E que se quer a guarda de Pedro Jorge, vai ter que aceitar esta inclusão. O Henrique vai estar conversando com a sua esposa sobre o medo de perder a guarda do menino. A Celina vai dizer que antes desse processo da guarda ocorrer, vai acabar com a reputação da médica. Mas não vai contar seus planos para o marido. Da fio carioca ainda, o Guaraci vai se despedir da Esther. Que apesar do momento difícil que passa, vai preferir ficar na empresa. O Guaraci vai insistir, mas a mãe de Vitória vai dizer que prefere ficar lá. O Guaraci decide então ir embora, para resolver outros problemas e se despede da Esther. Na mata, os caçadores vão ficar em dúvida, o que vão fazer, afinal são caçadores. E como vão se explicar as autoridades. Com medo vão pensar em sair da mata e avisar sobre o crime. Mas ao ver a mão do antenor, vão encontrar o número da Patrícia. A Patrícia que vai estar na faculdade, vai atender a chamada privada. E vai ser super grossa. E o caçador, vai dizer que não tem nada a ver com isso. Mas que achou um rapaz caído no meio da mata. E que tinha o seu número na palma da mão. A Patrícia vai ter um flashback de quando anotou o número. E vai sacar que é o antenor. Só que a Patrícia não sabia, até então, do crime. E vai ir atrás da Griselda. E vai fingir que não sabe de nada. Vai dizer que o antenor está na faculdade. E aos prantos, a Patrícia vai pedir que a sua sogra conte a verdade. Na insistência, a Griselda vai avisar que o seu namorado foi sequestrado. A Patrícia vai dizer, deram vários tiros no antenor. E a Griselda se desespera. Mas a sua nora complementa. Apesar dos vários tiros, nenhum acertou. E que o antenor está vivo. Para o agrível da Griselda que já estava surtando. Bom, pelo menos agora, a Griselda sabe que o antenor está vivo. Mas será que o resgate vai chegar a tempo de salvar o antenor? Bom, isso já é assunto para um próximo capítulo. Ah, não esquece do joinha. Que ajuda muito o canal crescer. E mais gente vai ficar sabendo as crueldades de Tereza Cristina. E se não quer perder mais nenhum conteúdo novelístico. Se inscreva no canal. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus